O RIC é um sistema muito interessante, porque ele é aberto. Essa é uma das grandes características que a gente encontra no RIC. Essa abertura, essa amplitude, essa aceitação. E isso leva a uma integração do RIC com outras técnicas, com outros sistemas, com outras energias. Isso permite que o RIC atinja um público muito, muito, muito variado. E é uma das grandes forças do RIC, realmente uma das grandes forças. Essa falta de amarras muito firmes, de conceitos muito rígidos, isso é importante. Então, pessoas das mais variadas religiões, das mais variadas culturas, credos, raças, nível social, nível educacional e assim por diante, usam o RIC e aproveitam esses benefícios. Mas, ao mesmo tempo, essa abertura, essa facilidade do RIC, ela traz alguns inconvenientes. Ela traz inconvenientes na medida em que as pessoas vão agregando ao RIC as suas crenças pessoais. E esse agregar de crenças, esse agregar de conhecimentos, de práticas, muitas vezes empresta ao RIC qualidades, reações, utilidades, práticas, que não são do RIC, na sua essência, que não condizem, às vezes, até com o RIC. É um perigo. Mas eu diria que é um perigo pequeno comparado com a grande possibilidade que o RIC nos oferece, com as grandes vantagens que nós encontramos no RIC. De tempos em tempos, a gente se depara com essas questões. A gente encontra uma afirmação aqui, a gente encontra uma coisinha ali, outra coisa aqui, alguém repetindo um determinado conhecimento, alguém incluindo num curso de RIC alguma coisa particular, alguma crença particular. e isso vai, às vezes, se propagando e toma realmente um... Toma um... Toma um lado. Mas cresce demais. Cresce demais, às vezes. Certo. Nesse vídeo eu queria comentar com vocês um desses detalhes que me veio à mente ultimamente e que eu andei ponderando. Que é a questão das mãos do RIC no momento da aplicação. Nós temos uma recomendação feita por muitos mestres, feita por muitos terapeutas, como o RIC, inclusive, encontrada em muitos manuais, de que nós não podemos encostar as mãos quando a gente está aplicando o RIC. Não pode encostar as mãos uma na outra. Você tem que deixar uma mais afastadinha. Mais afastadinha. Certo. Então, é uma recomendação antiga já, mas que, às vezes, ela continua sendo divulgada, continua sendo comentada, escrita e repetida. E as pessoas, muitas vezes, não vão atrás da razão. Isso. Não vão atrás do motivo. As pessoas leram em algum manual, acharam interessante, realmente deve ser isso mesmo e seguem repetindo. Esse é um dos problemas também. Normalmente, essas crenças têm origem lá em uma determinada pessoa que experimentou aquilo, que vivenciou aquilo, que já trazia aquele conhecimento de uma outra área, de uma outra técnica ou prática, e que chegou no RIC e ela pensou, não, mas deve ser assim também. O RIC tem energia, energia, etc. Então, ele enrola tudo, bota tudo no saco, sacode e fica tudo igual. Não é bem assim. Podemos tocar as mãos uma na outra quando estamos aplicando a RIC? Podemos. Podemos afastar as mãos? Podemos. Qual é a certa? As duas. Como é que eu vou descobrir? Use a sua intuição. Use a sua percepção. E mais do que isso, mais do que o livro estou falando, o que eu vou falar é lógico, é racional, então vai estar bem embasado, eu diria experimente. Experimente para você ver. Se você se sente bem, continue. Se não se sente bem, para. Mas experimente de uma forma racional. Não basta um teste ou dois para você tirar uma conclusão. Porque pode acontecer que naqueles dois testes as mãos tenham que estar separadas. Ou pode ser que as dois testes as mãos possam estar juntas. Então a gente tem que ter experiências e ir testando para verificar. Legal. Da onde que vem essa crença? Da onde que vem essa afirmação que as mãos não podem se tocar? Bom, a principal base disso que eu encontrei lendo e pesquisando está escrita nesse livro aqui. Do Richard Gordon, A Cura Pelas Mãos, ou, como seria melhor um título, A Prática da Polaridade. Se não me engano, é Richard Stone, o criador da prática. Vamos fazer uma consultada rápida aqui. Não estou muito acostumado com ela. Não estou acostumado com ela. Perdi aqui. Ah, mas está. Isso, o doutor Randolph Stone. Certo? O doutor Stone pesquisou, era um médico, pesquisou algumas práticas energéticas. Acupuntura, shikong, coisas assim. Teve contato com a Índia, questão de chakras e tudo mais. E ele aproveitou a questão da polaridade do corpo humano para desenvolver uma técnica que ele empregava com os seus pacientes com um razoável aproveitamento, com uma boa aceitação. E ele chamou o nome de técnica da polaridade. Então, você aplica polaridade nas pessoas e com isso você equilibra as pessoas nas polaridades. É uma técnica que eu digo que é complicada. tem um conteúdo bom, não tem um conteúdo bom, mas é complicado. Por quê? Porque aplicar polaridade usa o nosso Ki, usa a nossa energia. E se você não fizer isso com uma série de cuidados, você vai se debilitar e você vai adoecer muito rápido. Certo? Então, ele até comenta aqui em algumas coisas, a proteção, os cuidados que a gente tem que ter na hora de aplicar. Fala que não é para aplicar quando você está cansado e se vê da polaridade. Então, eu acho muito arriscado. Para você trabalhar com polaridade, você tem que tomar uma série de medidas para se recuperar a cada atendimento e para evitar que você gaste muito a sua energia e acabe se prejudicando mais do que o bem que você faz para outra pessoa. Na técnica da polaridade, não se encostam as mãos. Porque a mão direita tem uma polaridade positiva e a mão esquerda tem uma polaridade negativa. Se você encostar as mãos quando estiver praticando a técnica da polaridade, você tem um curto. Você tem um problema energético. Certo? Então, muitas pessoas conheciam a técnica da polaridade antiga, isso já. Ou conheciam e aplicavam, ou tinham conhecimentos a respeito. E quando vem para o reiki, ah, na polaridade eu não posso, então no reiki eu também não posso. porque o reiki também tem polaridade na hora que ele vai ser oferecido. Só que o reiki é diferente. O reiki é diferente. O reiki pode sair pelas duas mãos ou por apenas uma das mãos. e ele pode sair por uma mão positiva ou por outra mão negativa. Ou inverter. Se você só tem uma mão, certo? Se você só tem um braço, uma mão, você vai aplicar reiki. Você vai aplicar reiki. Se a energia que a pessoa precisa naquele ponto é uma energia positiva, o yang, a sua mão direita, digamos, vai aplicar reiki com a polaridade yang. Se a energia reiki que a pessoa precisa naquele ponto é uma energia negativa, feminina, in, a sua mão direita vai aplicar in, reiki com a polaridade yang. Independente do seu lado direito do corpo, seu positivo ou negativo. Quando você aplica reiki, você aplica conforme a necessidade do cliente que está recebendo, do recebedor. certo? Quando você faz uma prática de polaridade, aí sim, mão direita positiva, mão esquerda negativa. Aí você não pode trocar, você tem que saber qual polaridade que precisa para poder aplicar corretamente. Com o reiki, não. Com o reiki, as duas mãos podem canalizar reiki uma polaridade yang, como pode polarizar in, como pode ir uma yang e outra in ao mesmo tempo. A necessidade de quem está recebendo é que vai mandar isso. Então, quando você estiver aplicando reiki, você pode tranquilamente tocar a mão uma na outra. E você vai perceber que isso ocorre. você vai sentir intuitivamente a necessidade de juntar as mãos. Ou a necessidade de afastá-las. E isso está muito ligado com a questão do biozenho pequeno. É uma característica do reiki de perceber a energia. Então, a afirmação de que no reiki não se tocam as mãos não tem uma procedência correta, não é uma afirmativa correta. Certo? Uma aplicação de reiki você pode encostar as mãos ou pode afastar. Vai do reiki perceber a necessidade e dar razão a essa percepção. Agora, se você colocar as crenças no meio, você não vai tocar uma mão na outra. Você vai achar que é errado, que vai cortar, que vai... Acha um monte de coisa. Vai encher a sua cabeça de carameolas e vai atrapalhar a aplicação. Certo? Então, essa questão está bem resolvida, não é? Experimente. Se você acha que não pode tocar, toca e aplique a reiki, você vai sentir muito longe. Experimente afastar as mãos, tocar de novo. Certo? Então, o reiki vai fluir conforme a necessidade da pessoa e tocar uma mão na outra não vai fazer a menor diferença. Isso quando estamos aplicando a reiki. quando nós estamos aplicando a nossa energia, o nosso ego entrou no meio, a nossa intenção entrou no meio, aí você volta para a polaridade do corpo e a mão direita tem polaridade diferente da mão esquerda. Certo? Legal, pessoal? Vamos adiante, então. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL